Boa tarde pessoal, diretamente do site Suno Notícias, vou deixar na descrição do vídeo a matéria A Conga perde negócio para a Arco Educação A Arco Educação que tem ações na Bolsa Americana, na Bolsa de Nova York, leva a melhor sobre a Conga E compra o sistema de ensino da COC e Dom Bosco A Cogna vem passada por problemas desde 2019, aliás desde 2014 Quando do evento da diminuição dos subsídios que tinha do governo federal em relação ao financiamento estudantil, o FIES Mas é isso aí, quem tem a Cogna está apostando alto Talvez seja a Nova Magalu, quem sabe Mas o setor de educação está complicado nessa pandemia, né? Por hoje é só pessoal, não é recomendação de compra ou venda, é claro Até a próxima E aí E aí E aí E aí